O presidente Lula também esteve hoje em Salvador, na Bahia, onde assinou um acordo para a implantação de um centro aeroespacial na cidade. O projeto é uma parceria dos governos federal e da Bahia com o SENAI CLICIMATEC e tem como meta fortalecer o campo de inovação tecnológico na região nordeste. Um parque de quase 900 mil metros quadrados de área total, com prédios de engenharia, escritórios para startups e multinacionais, hangares e profissionais de todo o mundo, pensando em tecnologias de ponta. Este é o projeto do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, a ser instalado na Base Aérea de Salvador. A ideia é criar um ambiente dedicado ao ensino, a pesquisas avançadas e a inovação no campo aeroespacial. Nós não podemos ser o 13º em produção científica e sermos o 49º em inovação. Essa experiência é a experiência que vai ajudar a alavancar aquilo que todos nós desejamos, que essa produção científica possa cada vez mais dialogar com o setor produtivo. O primeiro passo para concretizar o Parque Aeroespacial foi o acordo para sua viabilização, uma parceria entre o governo federal, o governo da Bahia e o SENAI CIMATEC. O SENAI CIMATEC, que é um braço do SENAI Nacional, vai administrar o local. Ele foi criado há pouco mais de 20 anos para oferecer cursos de graduação, mestrado e doutorado em áreas que envolvem tecnologia, como as engenharias mecânica, de computação e elétrica. Vai atuar nesses quatro segmentos, mobilidade aérea avançada, entende-se aqui drones e Vitol, que são aqueles futuros carros voadores, aeronáutica com aviões, aviação civil, defesa e espaço, com satélites. O espaço destinado ao novo Parque Aeroespacial ocupará mais de 60% da base aérea da capital baiana e será cedido pelo Ministério da Defesa. Com essa iniciativa, estamos construindo um futuro melhor, onde educação, ciência e tecnologia estão a serviço da nossa segurança, da nossa economia e do nosso povo. Esse projeto também servirá para a geração de empregos e de renda, abrindo novas oportunidades para a população brasileira, especialmente para os jovens que vivem na região do Nordeste do Brasil. Na cerimônia de lançamento, foram assinados memorandos de entendimento com cinco empresas nacionais e internacionais interessadas em trabalhar no parque. Entre elas está a Embraer. Os custos de implantação do Parque Aeroespacial estão estimados em 650 milhões de reais, recurso que virá dos cofres estadual e federal, além da iniciativa privada. A previsão é que o parque comece a funcionar no primeiro semestre de 2025, a partir da reforma de instalações que já existem na base aérea. Vim aqui anunciar o lançamento de um parque tecnológico aeroespacial não é uma coisa qualquer. É preciso entender que a gente foi colocado no mundo para a gente teimar, para a gente não aceitar nada impossível.